Fala galera, beleza? Então, trazendo mais um videozinho aqui Que o pessoal tá me perguntando Pedindo, dando ideia Faz a comparação dos seus dois SVS No seu quarto Com o seu JBL Bar 3.1 na sala Então eu acabei de fazer Vou deixar o resultado aí pra vocês Tá certo que o ambiente é diferente O resultado aí interfere um pouco Mas vocês conseguem ter uma noção Muito boa Da diferença de um sistema pro outro E o que uma configuração certa faz Beleza? Valeu pessoal Deixar aí vocês com essa foto Pra refletir Falou! O que é isso? 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 O que é isso?